Foi um segundo lugar muito, como se diz, bem trabalhado por nós, até porque a nossa candidatura ao governo, eu me lancei com 35 dias. Fiz uma campanha muito em cima, muito rápida, e poder chegar com essa votação expressiva, já registro de primeira mão os meus agradecimentos, porque ocorri com candidatos que já estavam há dois anos lançados como governador. De forma respeitosa, eu cumprimento aos dois que estiveram muito próximos da disputa comigo. E quero, nesse instante, reafirmar também que vocês observam que o nosso tempo de televisão mínimo, quase não aparecíamos, principalmente para as cidades grandes. Agora não. Agora vamos nivelar o tempo de televisão. Vamos nivelar tudo. A máquina do governo vai ser cobrada na televisão. Essa máquina ostensiva, irresponsável, que só coloca o Tocantins no lugar dos piores no ranking nacional. Então, agora, nós vamos disputar tete a tete. Quero sempre contar com os nossos líderes, com o nosso povo. E eu acredito sempre na força dos Tocantins. Nós somos de coragem, de coração. E me proponho a ser sempre um governador. Bom, vamos ver. Bom, vamos ver.